Abertura Abertura Hoje o sol Não quer brilhar Dos sonhados E elas vêm dizer Que vai morar Abertura Não há que espelhar Abertura Deus abençoe. Tem-lhe restaurado O fim Nos vamos Professor O fim Solixo E Pois Ele Vem 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 Vem, 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 vem Vão se brigando, foi devorando E eu saí, eu saí Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vom Jesus se surto e se chorou Na voz eterna Vão a luz Ainda assim Vai sentir você O que é melhor que eu E hoje 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 Amém. 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 Sim, sim, sim Eu não quero ver Você não quer ver Você não se abra Eu não quero ver Eu não quero ver Quando um dia de manhã eu quero renascer em Ti, Senhor. Pois de nada adianta, Senhor, contemplar o Teu sacrifício, compreender o plano da retenção. Se não todos os dias me entregar a Ti, Senhor. Todos os dias investi tempo em meu relacionamento contigo, Senhor. Purifica-me, Senhor. Santifica-me, Senhor. Santifica-me, Senhor. Santifica-me, Senhor, Amém. 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 Amém.